Olá, quarto morano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser de língua portuguesa, então peguem a apostila de vocês, abram na página 32 e 33. Agora nós vamos dar início ao segundo capítulo da apostila, tá bom? E aqui, o que nós vamos ver durante este capítulo, né? O que nós vamos aprender? Nós vamos aprender a ler, a interpretar um texto, a reconhecer as características de um poema, né? Sabendo que um poema é composto por versos, estrofas e rimas, nós vamos também analisar os pronomes, né? Como elementos de coesão, o que são os pronomes? Nós temos os pronomes indefinidos, os pronomes de tratamento, pronomes possessivos e nós temos os pronomes oblíquos, tá? E aí nós vamos entender um pouquinho mais sobre esses pronomes, a função de cada um desses pronomes. E também nós vamos conhecer, aprender os verbos, né? Como conjugar os verbos no tempo certo. Como assim no tempo certo? É no passado, no futuro, no presente, tá? Então cada um, né? Nesses elementos passado, futuro, presente, nós conjugamos o verbo de uma forma, tá bom? E aí nós vamos entender um pouco mais o que vem a ser o pronome oblíquo, que é o, o, os, a, as, tá bom? E também nós temos o lo, los, la, las, no e nos. Ai, mas como assim lo e lo? Lembra que, você já virou alguma palavra? Tá escrito assim, eu quero amá-lo. Esse lo é um pronome, tá? Quero amá-lo. É uma forma que ele tá conjugado, tá? É uma coesão, ele tá bem coeso, tá bom? E aí também, nós vamos interpretar textos e, como a professora falou, a conhecer, né? E repensar as características de um poema, tá? Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um vasculhando ideia lá no caderninho de vocês. Vocês vão copiar e responder. Aqui vocês vão ver que tem uma imagem de casas, né? Então, vocês vão ver que são vários ambientes, né? Dentro de uma casa. Vocês vão olhar e vão responder. Por exemplo, ó, o que está representado nesta imagem, né? O que tem aqui, né? A professora acabou de falar. E aí você vai responder. Você mora em casa ou apartamento? O local onde você mora? Se parece com os desta imagem? E aí vocês vão responder de acordo com o que vocês julguem necessários aqui, tá? A resposta é pessoal, tá bom? Então, faça os exercícios com bastante atenção e até a próxima aula. Tem que ver a mão.